Folha de São Paulo Evangélicos repete em polarização E se divide entre Lula e Bolsonaro Isso aqui não é fake news Isso é uma canalice Eu sei que não sou unanimidade em lugar nenhum Mas se por exemplo Se fizer uma pesquisa nas Forças Armadas, séria Se bem que as Forças Armadas Geralmente não abram suas portas pra isso Mas vamos supor que façam Não vai dizer que os militares estão divididos O que os policiais do Brasil estão divididos Ainda mais depois que Lula falou que policial não é gente E no tocante evangélico O Lula de Lá defende o aborto O Lula de Lá é o contrário O Lula de Lá falou que vai botar os militares Os pastores e padres Nos seus devidos lugares O Lula de Lá Os governadores do PT De outros partidos também, mas do PT Fecharam templos Fecharam igrejas O Lula de Lá não O Lula de Lá fala da boca pra fora Fala com o coração Deus, Pátria e Família O Lula de Lá defende família O Lula de Lá não O Lula de Lá defende ideologia de gênero Vai falar que os evangelhos estão divididos? Não sou unanimidade Não sou o dono da verdade Não sou a última palavra O último biscoito Do saco de bolacha Mas falar que estão divididos? E daí vem Vem aí a Pesquisa da folha Lula 40 Bolsonaro 25 Achei E nós temos a declaração do Palocci Abra aí, pô Bora, rápido aí Comandar de pé ao dois Sentar no dois E pagar a flexão aí Tá? Vem o Palocci Delação premiada Vem o Palocci Delação premiada Ele dizia o que lá atrás? Que as pesquisas Que as pesquisas Não, não é essa aqui não Só comprando Não, não é essa aqui não É a do Palocci Tem a foto do Palocci Aqui, ó Propina era paga Para ocultar pesquisas negativas Contra o terceiro Diz Palocci Então os caras Compravam pesquisas Tá? Para divulgar Índices favoráveis Ao PT Quando chegava A pesquisa contrária A pesquisa era Engavetada Jogada no lixo Triturada Incinerada É assim E não há diferença Hoje em data folha O que que é o data folha? Será que o data folha Tá jogando Fazendo tabelinha Com uma instituição Por aí Que diz que lá Tudo é inexpugnável O que que tá acontecendo? Vamos ter eleições No corrente ano E vamos ter eleições limpas É o que o povo quer Porque afinal de contas A alma da democracia É o voto E eleições Democráticas Elas Elas evitam problemas sociais Elas são de interesse nacional É questão de soberania E a garantia É a garantia da nossa liberdade Dizer que os evangelhos Estão divididos Tem evangelho Que não gosta de mim Com o direito dele Wow Olha só Direito